Atenção, preparar, silêncio, abrem-se as cortinas, o espetáculo vai começar. Dessa vez o personagem principal é o próprio Teatro Carlos Gomes, o mais antigo do Espírito Santo. Uma história que a Francismara, grávida de cinco meses, faz questão de acompanhar de camarote. O que te impressionou aqui? A conservação, com certeza, e o espaço. As divisões estão muito bonitas, estão bem divididas os camarotes. E a proporção também quanto ao camarote, a plateia e o espaço para o espectador. Para entender esse roteiro, é preciso voltar às primeiras décadas do século XX. Foi em 5 de janeiro de 1927, no governo Florentino Arvidos, que o Carlos Gomes abriu suas portas pela primeira vez. A inauguração preencheria a lacuna do Teatro Neupomen. Construído em 1895, o Neupomen ficava no Largo da Conceição, atual Praça Costa Pereira, no centro de Vitória. Mais precisamente, onde hoje funciona um hotel. O teatro sofreu um princípio de incêndio durante a exibição de um filme. A partir daí, o Melpomen foi interditado e vendido a André Carlone em 1925. O italiano e arquiteto autodidata aproveitou as colunas de ferro fundido para a sustentação do Teatro Carlos Gomes. André Carlone se projetou no Teatro Ala Scala, de Milão, na Itália, uma das mais famosas casas de ópera do mundo, para projetar o Carlos Gomes. Coincidência ou não, o Ala Scala foi construído em substituição a outro, destruído por um incêndio. O teatro italiano foi erguido em um terreno antes ocupado por uma igreja. O Carlos Gomes, praticamente também. É que por aqui ficava a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Prainha. Essa região era conhecida como Largo da Conceição, exatamente em função desta igreja. O mar chegava aqui, bem próximo de onde a gente está, isso antes da construção da Costa Pereira e do Teatro Carlos Gomes. Isso estava muito alinhado com o ideal de modernização da cidade, para que se pensava naquele momento. E a construção de um teatro, usando as tecnologias mais modernas disponíveis, o uso de argamassas armadas, de estruturas de ferro, veio bem a calhar naquele momento. Com a crise de 1929, o Carlos Gomes foi arrendado por uma empresa particular e passou a ser utilizado apenas para a exibição de filmes. Por 40 anos, as apresentações teatrais ocorriam de vez em quando. Em 1969, a peça Liberdade, Liberdade, estrelada por Paulo Altran, abriu caminho para o processo de restauração do teatro. O movimento começou no início da década de 70, onde a classe artística capixaba se reuniu e propôs uma ação judicial para finalizar o termo de sessão de espaço do teatro. E isso culminou, acabou culminando em 1969, no início das obras de restauro do teatro. A fachada do Carlos Gomes apresenta características de diversos estilos arquitetônicos. Nas colunas, referências ao clássico e neoclássico. No vão central, a sinuosidade e os recortes remetem ao barroco. No coroamento da edificação, destaque para a estátua do deus grego Apolo, protetor das artes. Abaixo das esculturas, o busto de Carlos Gomes, famoso compositor brasileiro, nascido em Campinas, no estado de São Paulo, e que empresta seu nome ao teatro. O teto do Carlos Gomes é uma obra à parte. A pintura foi feita por Homero Macena, artista mineiro que se radicou no Espírito Santo durante a reforma do teatro, na década de 1970. A pintura está baseada na vida do compositor Carlos Gomes, que foi representado junto a três dos maiores compositores mundiais que o inspiraram. Wagner, Verde e Bá. Foi restaurada relativamente recente, entre 2009 e 2010. Foi contratado um ateliê de restauro, um ateliê do profissional Raul Carvalho, que é de São Paulo, e que foi bastante interessante porque houve uma parceria com restauradores aqui do estado. Houve um intercâmbio de informações e de técnicas para a obtenção desse resultado que está aí hoje. O lustre também foi restaurado completamente nessa mesma intervenção. Foram totalmente revistas as instalações elétricas, trocadas as lâmpadas que estavam faltando, recuperados esse dourado que esse lustre tem e deixou ele tão bonito novamente. A fachada, ela traz elementos também que prestam homenagens a diferentes expressões artísticas. As esculturas lá na frente, se a gente reparar, elas trazem menções à escultura, à pintura, à poesia e à música, além do teatro. O Teatro Carlos Gomes foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1983. Com capacidade para 470 pessoas, é o espaço mais procurado para apresentações de espetáculos e eventos no centro da capital. A abertura à visitação é tão democrática quanto a pauta do teatro. A pauta do teatro atualmente, a partir desse ano de 2015, está sendo realizada via instrução normativa, que é uma chamada pública de propostas para a ocupação do teatro. Eu não sabia que aqui era tão amplo, era tão bem conservado. E é bonito, dá uma expectativa de que você está participando da peça. É muito bom. É muito bom.